Então vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula tratando sobre ortografia, sobre gramática na redação oficial. Importante! Claro que você tem que saber a teoria de redação oficial, o que é padrão ofício, quais são os atos, os documentos oficiais, mas você também tem que saber um pouco de gramática, de ortografia. Beleza? Então vamos lá continuar. Olha só. Então nós temos o ponto 26 aqui, que trabalha com em princípio e a princípio. E que fique muito claro o seguinte, olha, deixa eu apagar o que já está aqui, que foi da aula anterior. E aí, em princípio, Thiago, é o quê? Em princípio significa em geral, ou geralmente. E a princípio significa no início. Então preste atenção. A princípio, a princípio, significa no início. No início, certo? Ou, se você preferir, significa inicialmente. Em princípio, o adverbio aqui, o adverbio aqui, inicialmente. Beleza? Em princípio, em princípio significa em geral, em geral, certo? Em geral, ou geralmente. Geralmente. Certo? Então são os significados aqui dessas duas expressões. No início e em princípio. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, ver no slide o seguinte. Em princípio eu concordo com tudo isso, ou a princípio eu concordo com tudo isso? Bom, na verdade, eu acho que o que se encaixa melhor nesse contexto é em princípio, né? No geral, eu concordo com tudo isso. Geralmente eu concordo com tudo isso, né? Então vou marcar aqui em princípio. Perfeito? Aí no 27. Eu lecionava inglês, agora leciono espanhol. Veja que ele faz um marco temporal aqui, né? Quando ele diz assim, agora leciono espanhol. Então ele queria dizer que no início ele lecionava inglês, agora leciona espanhol. Então, se é no início, é a princípio. No início eu lecionava inglês, agora leciono espanhol. A princípio eu lecionava inglês, agora leciono espanhol. Tudo bem? Então vamos lá. Ponto 28. Bom, no ponto 28 nós temos aí duas expressões. Ao seu encontro e de encontro a. Olha só. Vou colocar aqui no quadro. Coloca assim, olha. Ao encontro de, ao encontro de, e de encontro de encontro a. Beleza? Então o que que acontece? Ao encontro de, pessoal, é na verdade uma locução, certo? É uma locução que tem um valor, sempre vai trazer uma relação, relação, uma ideia de relação amistosa. Relação amistosa ou uma relação de concordância. Concordância. Certo? Ideias que concordam. Que se concordam, né? E de encontro a, significa, traz uma relação conflituosa. Relação conflituosa. Conflituosa. Ou ainda uma discordância. Discordância. Então vindo para o slide, eu tenho o seguinte. Quando a viu foi ao seu encontro ou de encontro a ela? Bom, na verdade, se ele viu a pessoa e foi ao encontro da pessoa, ele foi de maneira amistosa, certo? Mas se ele foi de encontro a essa pessoa, ele foi discordando dessa pessoa, ele foi bater nessa pessoa, né? Ele foi se chocar com essa pessoa. Então eu prefiro entender que a ideia aqui é de que quando a viu foi rápido ao seu encontro, né? Então foi abraçar, foi de maneira amistosa, né? Vinte e nove. Sua opinião veio ao encontro da minha ou de encontro a minha? Bom, sua opinião, ela veio, depende da sua opinião. Se sua opinião discordou da minha, foi de encontro a. Se você concordou comigo, foi ao encontro de. Então sua opinião veio ao encontro da minha. Sua opinião veio ao encontro da minha ou de encontro a minha, tanto faz. Eu vou colocar de encontro a. Faz de conta que essa pessoa discordou de mim, né? Sua opinião veio de encontro a minha, beleza? O caminhão foi ao encontro do muro ou de encontro ao muro? Bom, ele foi de encontro ao muro, porque ele se chocou com o muro. Ele não foi de maneira amistosa encontrar o muro, né? Ele se chocou, se ele se chocou, é de encontro a. Beleza, vamos lá. Trinta e um. Aqui é interessante, pessoal. Aqui eu tenho que colocar no quadro pelo seguinte. Nós temos se não, separado, que é na verdade a conjunção se mais o adverbo negativo não, certo? E eu só vou aplicar isso aqui quando houver ideia de condição, porque o se é condicional, existe uma relação de condição. Bom, mas se eu aplicar o se não, tudo junto, se não, tudo junto, essa é uma palavra que só pode ser aplicada, uma palavra que só pode ser aplicada se for sinônima, fiel, dessas expressões aqui, olha. A não ser, a não ser, mas, sim, ou, do contrário. Só que é o seguinte, pessoal, tem que ser sinônima, fiel. Isto aí, eu tenho que trocar, sem modificar a frase, o senão por qualquer uma dessas três e tem que fazer sentido. Quer dizer, uma delas vai fazer sentido. Eu vou colocar aí, uma delas vai fazer sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Trinta e um. Se não chover amanhã, iremos à praia. Veja, existe uma relação de condição. Iremos à praia e a condição é se não chover. Se existe uma relação de condição, o que eu tenho que aplicar é o se e não separado, né? O se, que é a conjunção, mais o adverbio negativo, não. Trinta e dois. Esperarei um pouco. Se não vier, irei embora. Veja, existe uma condição para que eu vá embora. Se essa pessoa não vier. Se existe uma condição, eu tenho que colocar o se não separado mais uma vez. Certo? Vamos lá. Trinta e três. Desça daí, senão vai cair. Olha, desça daí, do contrário, vai cair. Caso contrário, vai cair. Então se eu posso trocar fielmente aqui o senão por do contrário, desça daí, do contrário, você vai cair. Então eu tenho que aplicar o senão tudo junto. Novamente, trinta e quatro aqui, olha. Não faz outra coisa senão reclamar. Isto é, não faz outra coisa a não ser reclamar. Posso trocar por a não ser? Então, senão tudo junto. Trinta e cinco. Não tive o intuito de exigir, senão de pedir. Isto é, a não ser de pedir. A não ser de pedir. Então, posso trocar por a não ser? Então, quer dizer, aqui não seria nem a não ser, né? Seria mais sim. Não tive o intuito de exigir, mas sim de pedir. Mas sim de pedir. Então, senão tudo junto. Beleza? Então, vamos ver o que é que a gente tem aqui. Ortografia. Palavras homônimas e parônimas. O que é isso, Tiago? Bom, pessoal. Palavras homônimas. Homo significa igual. Nimo significa nome. Então, quando eu digo que as palavras são homônimas, significa que elas têm a mesma grafia, ou o mesmo som, ou os dois. Na verdade, as palavras homônimas, elas devem trazer algo em comum. Seja a escrita, seja o som, sejam os dois. Escrita e som. Beleza? Agora, quando nós falamos de parônimas, palavras parônimas, elas não têm nada em comum. Nem a escrita, nem o som, nem o significado. Elas são apenas palavras parecidas. Parônimo parecido. Só para lembrar, olha. Parônimo parecido. Tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona. É claro que a gente vai analisar em que espaço as palavras podem ser enquadradas devido ao significado que elas possuem. Tá bom? Vamos lá. Então, olha. Preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses. Em tempos de crise, é necessário sortir a despensa de alimentos ou surtir? Bom, o correto aqui é sortir. Tiago, sortir significa o quê? Sortir significa diversificar ou abastecer. Aí você lembra aquela história dos biscoitos sortidos? Você lembra aquela caixinha da Confiança, da marca Confiança? Biscoitos sortidos. Viam vários biscoitos ali, inclusive dois biscoitos do tipo champanhe. E esses biscoitos causavam briga. Se você tinha mais de dois irmãos, era briga. Porque cada um queria ficar com um biscoito de champanhe, o problema é que só eram dois. Então, sortir. Lembra isso? Sortidos. Biscoitos sortidos é diversificados. Nesse caso, sortidos significa diversificados. Então, biscoitos sortidos são biscoitos diversificados. Então, o que é que acontece? Sortir é diversificar. E surtir? Sortir significa produzir efeito. Lembrando que sortir com O também significa abastecer. Que eu creio que é o significado que mais encaixa nesse contexto que nós estamos vendo. Olha só. Em tempo de crise, é necessário sortir a despensa de alimentos. Sortir. Beleza? Os direitos e cidadania... Quando eu digo sortir a despensa de alimentos, é abastecer a despensa de alimentos. Os direitos e cidadania do rapaz foram caçados pelo governo. Bom, caçados como, Tiago? Bom, caçados com dois S's. Porque caçar com cetilha é capturar. Certo? Caçar com dois S's é anular o direito de alguém. Nesse caso, os direitos de cidadania do rapaz foram caçados. Os direitos foram negados. Foram tirados desse rapaz. Três. O mandado dos senadores é de oito anos, ou mandato? O mandato. Mandato é o período em que um político fica no poder. E mandado, Tiago? Mandado é uma ordem judicial. Tá bom? Só lembrando, pessoal, que eu tenho palavras muito parecidas aqui no primeiro caso. Olha, sortir, sortir. Mas elas nem têm a mesma escrita, nem têm o mesmo som, nem têm o mesmo significado. Eu tenho palavras parônimas. Mas nota que, já no segundo ponto aqui, caçados e caçados, apesar de não ser a mesma escrita, eu tenho aqui o mesmo som. Então não são palavras parônimas. São palavras homônimas, com o mesmo som, né? Mandado e mandato são parônimas, porque a escrita não é a mesma e o som também não é o mesmo. Então são palavras parônimas. Quatro. Estava coberta pela serração, com C ou com S. Tiago, o que é a serração? Bom, ele diz aí que a rodovia Marechal Rondon estava coberta pela serração, pela neblina. Se estava coberta pela neblina, serração é como, Tiago? Serração é com C, que vem do verbo serrar com C. Observa, vou colocar aqui, olha, serrar com C significa fechar, significa fechar, certo? Serrar com C significa fechar. Então o que a neblina faz? Ela fecha o seu campo de visão. Por isso a neblina é chamada de serração, serração com C, né? Então tá aí. A rodovia Marechal Rondon estava coberta pela serração com C. Serração com S é o quê, Tiago? É o ato de serrar, de cortar, beleza? César não teve senso de justiça. Como é que é esse senso? Senso com S. Olha, senso com C, pessoal, só é o senso do IBGE, o recenseamento, tudo bem? O restante é senso com S. Senso crítico, senso de humor, senso de justiça, sempre com S. Senso com C é pesquisa do IBGE, tá bom? Vamos lá. Seis, todos os acentos haviam sido ocupados. Bom, como é que são esses acentos? Com dois S, porque vem do verbo sentar, que é com S, né? Então acento com dois S. Acento com C é acento agudo, acento circunflexo, né? Então de acentuação aqui. Cuidado. Ponto sete. Devemos uma vultosa quantia ao banco ou uma vultuosa quantia ao banco? Devemos uma vultosa. Devemos uma vultosa quantia ao banco. O que é vultosa, Tiago? Volumosa. Volumosa quantia ao banco. Vultuosa, que é a segunda palavra, é um adjetivo relacionado a uma face, a um rosto, que está com vultuosidade. O que é vultuosidade? É uma congestão facial. A face fica vermelha. Então posso dizer que aquele jovem tem o rosto vultuoso. Ele tem a face vultuosa. Isto é congestionada, vermelha, né? Então, bom, nesse caso ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que devia uma volumosa quantia ao banco. Vultosa, né? Primeira palavra aqui. Vamos lá. A próxima sessão começará atrasada. Bom, sessão com S e dois S's. Certo? A reunião, a próxima reunião começará atrasada. Nove. Cumprimentaram-se com U ou cumprimentaram-se, mas havia hostilidade entre eles. Cumprimentaram-se com U, certo? Cumprimentaram-se. Cumprimentar é saudar, né? Saudar alguém. Saudaram-se, mas havia hostilidade entre eles. Lembrando que cumprimentar com O significa medir o comprimento, medir a extensão. Tudo bem? Dez. Na intersecção das avenidas houve uma colisão. Ou na interseção. Como é que é? Bom, aí é na intersecção. Intersecção significa cruzamento. Certo? No cruzamento entre as avenidas houve uma colisão. Tiago, o que é interseção? Interseção é o ato de falar em nome de outra pessoa. É interceder pela outra pessoa. Falar por outra pessoa é interceder. Beleza? Então, intersecção é cruzamento. Intersecção é o ato de falar em nome de outra pessoa. Lembrando, eu vou marcar aqui. Nesse espaço eu tenho que preencher com intersecção. Cruzamento. Vamos lá. Onze. O tráfego no final do dia estava insuportável. O tráfego. Na verdade é o tráfego. Tiago, mas não poderia ser tráfego não também? O tráfego, o comércio ilegal de alguma coisa, de droga, de veículos, no final do dia estava insuportável? Não pode não? Pode. Vai depender do contexto. Mas eu vou colocar aqui que o tráfego, o movimento de veículos no final do dia estava insuportável. Beleza? Vamos lá. Doze. Ele entrou vagarosamente e passou despercebido ou desapercebido. Olha pessoal, despercebido significa desprevenido. Desapercebido significa desprevenido. Vamos lá, voltando. Desapercebido significa desprevenido. Despercebido significa sem ser notado. Despercebido significa que ninguém notou. Desapercebido é desprevenido. Por exemplo, eu fui à praia e não levei guarda-sol nem protetor solar. O que é que eu fiz? Eu fui desapercebido. Eu fui desprevenido. Tudo bem? Então, só que nesse contexto aqui ele disse que ele entrou vagarosamente e passou despercebido. Ninguém percebeu que ele havia entrado. Tudo bem? Vamos lá. Não inflinja as leis e não infrinja as leis. Pessoal, olha, eu vou apagar aqui o quadro e aí você já vai pensando aí, qual é o significado nesse contexto aí e se você lembra do significado dessas palavrinhas aí, qual seria o significado? Então, o que é que acontece? Eu tenho dois verbos muito parecidos, um que é o verbo infringir e o outro é o verbo infligir. Observa a escrita. Esse aqui tem um R, esse aqui tem um L, este aqui tem um N antes do G, mas esse aqui não tem N antes do G. Não traz N antes do G. Cuidado com a escrita desses dois verbos. E aí eu tenho o seguinte, olha, infringir com R de rato significa violar, certo? E infligir significa aplicar. Então, se eu digo assim, o motorista passou o sinal vermelho, ele infringiu a lei de trânsito, ele infringiu a lei de trânsito. Só que o guarda estava na esquina e mutou aquele motorista. O que é que o guarda fez? Ele infligiu a lei. O guarda infligiu a lei. O que é infligir? É aplicar. Ele aplicou a lei. Quando ele deu a multa, ele aplicou a lei. Ele infligiu. Certo? Então, cuidado com essa diferença aí. Vamos lá. Não inflija as leis ou não infrinja? Bom, aqui poderia ser os dois, mas provavelmente, como é um conselho, é um conselho para não desespeitar as leis, né? Não desespeite as leis. Não infrinja as leis. Tudo bem? 14. Após o bombardeio, o navio atingido emergiu ou imergiu? Ele imergiu. Imergir traz aqui um prefixo, que é o prefixo I, que significa movimento para dentro. Movimento para dentro. Está aqui, olha, prefixo I, movimento para dentro. O prefixo E é movimento para fora. Então, emergir é sair da água. Imergir é entrar, é mergulhar, né? Então, após o bombardeio, o navio atingido e emergiu. Isto é, ele entrou na água. Ele afundou. Tudo bem? 15. Vários japoneses chegaram a São Paulo nas primeiras décadas do século. Vários imigrantes. Porque ele está dizendo que esses japoneses chegaram a São Paulo. Se eles chegaram, eles entraram no país. Eles entraram em São Paulo. Então, na verdade, existe uma imigração. Eles são imigrantes. Se aqui a frase fosse, vários japoneses saíram do Japão, aí eu colocaria imigrantes. Porque imigrar significa sair. Imigrar significa entrar no país. Não há discriminação de raças naquele país. Discriminação ou descriminação, Tiago? Discriminação. Discriminar, com E, significa tirar o crime de alguém. Tirar o crime de alguém. Discriminar significa separar, isolar, excluir, né? 17. Após anos de luta, consegui a dispensa. Eu fui dispensado. Despensa é aquele lugar em que nós guardamos mantimentos, produtos de limpeza, alimentos, muitas vezes. 18. A chegada do eminente diplomata era iminente ou é o contrário isso aqui? Bom, na verdade, quando eu digo aqui a chegada do eminente diplomata, então primeiro vai ser esse aqui, olha, eminente. É nessa ordem aqui. Primeiro eminente e depois iminente. Certo? Eminente significa superior. Superior, eminente significa superior, ilustre, importante. A chegada do importante diplomata era iminente. Isto é, era uma chegada que estava próxima. Iminente significa aquilo que está próximo. 19. O corpo docente era formado por doutores que possuíam uma excelente didática. Olha, como ele diz aqui, o corpo era formado por doutores que possuíam uma excelente didática, então a gente estava falando dos professores. Os professores possuíam uma excelente didática. Então, professor é docente ou é discente? É docente. Então aqui, olha, docente. Perfeito? Docente. Discente é aluno. Lembra de discípulo. Discípulo, discente, aluno. Perfeito? Nesse caso, é docente. Item 20, quer dizer, vamos lá. Houve alguns acidentes no Congresso ou incidentes? Olha, pessoal, os dois caberiam aqui, mas provavelmente a intenção foi dizer que houve alguns incidentes no Congresso. Isto é, incidente é algo casual. Alguém marcou uma reunião e se atrasou muito. Não foi a reunião. Isto é um incidente, né? Alguém derramou um copo com água. É um incidente, não é um acidente. O acidente vai causar danos físicos a uma pessoa ou a um objeto. Tá bom? Então vamos lá. 21. Fomos destratados ou destratados pelos anfitriões? Bom, nós fomos destratados. Destratados. Porque destratar significa quebrar o trato, quebrar o acordo, né? Então fomos destratados pelos anfitriões. Vamos lá. 22. A cessão dos direitos da emissora foi uma das tarefas do governo. O governo cedeu direitos à emissora. Se ele cedeu, é esse aqui, olha. Cessão com C e dois S. Ali na cessão de eletrodomésticos, há uma grande liquidação. Cessão com cedilha, o setor de eletrodomésticos. É um senhor distinto ou destinto? Ele é um senhor destacado, diferenciado, distinto. Porque destinto significa sem tinta, desbotado. Mas eu quis dizer que ele era um senhor destacado, diferenciado, né? 25. Dei o cheque mate ao gerente por causa do cheque sem fundos. Bom, primeiro vai ser cheque mate com CH, né? Ou com X. Deixa eu apagar aqui. Com X. Cheque mate com X. É o primeiro aqui, olha. Eu vou colocar número 1. Beleza? E depois eu vou colocar por causa do cheque sem fundos com CH número 2. Beleza? Então aqui, olha. Dei o cheque mate ao gerente com X. E por causa do cheque sem fundos com CH. Perfeito? Vamos lá. 26. A nuvem de gafanhotos infestou a plantação. Infestou. É o correto. Isto é, tinha em grande quantidade, né? Infestar significa organizar uma festa. Ou trapacear também. Infestar. 27. Quando Joana toca piano, ela realiza um? Concerto. Concerto com C. Concerto musical. Concerto com C. Concerto com S é o reparo, né? O concerto de uma televisão, de um carro. 28. Todos eles fluem o prazer da bela melodia, ou fluem? Bom, aqui é com R de rato. Fluem. Fluir significa desfrutar, aproveitar. Fluir. Desfrutar, aproveitar. Fluir com L significa passar com facilidade, correr com facilidade. Lembra da palavra fluido? As minhas palavras fluiam naquele momento. Elas saiam com facilidade. Nesse caso, ele disse que todos eles fluem o prazer da bela melodia, aproveitam, desfrutam o prazer da bela melodia. 29. Estava muito apressado. A gente vai ter que modificar um pouco o verbo aqui e colocar no particípio. Apressado com dois S, para... Então aqui, olha, desse espaço eu coloco com dois S. E para apressar com cedilha quanto custava o aparelho. Tudo bem? Apressar quanto custava aquele aparelho. E colocar o preço, né? Colocar preço. 30. Nas festas de São João é comum acender balões e vê-los acender. Olha, são duas palavras com o mesmo som, com escrita diferente e com significado diferente, né? Então nas festas de São João é comum acender balões, acender vem pra cá com c, e vê-los acender com s e c, e vem pra cá. O que significa subir e vê-los subir. Perfeito? Vamos lá. As pessoas foram recolhidas às suas celas. Celas com C. Tudo bem? Sela com S é a cela do cavalo. Tudo bem? Então nós temos aqui cela com C. Quarto pequeno, né? Cela com C significa quarto pequeno ou prisão. Seguir a proscrição médica ou a prescrição médica? Prescrição. Isto é, prescrição é orientação médica, né? E proscrição? Proscrição é a mesma coisa de exílio. Alguém foi colocado pra fora do país. Ele foi exilado. Ele foi proscrito do país, né? Vamos lá. Alguns modelos recriados ou recreados serão vendidos? Recriados. Eles foram criados novamente, né? 34. A bandeira de São Paulo tem listas pretas ou listras? Tem listras pretas. Tudo bem? Lista é uma sequência de números e palavras. E listras são linhas, né? Uma do lado da outra. Beleza, vamos lá. Na hora da cesta, os mexicanos dormem. Cesta com S, que é o cochilo dado após o almoço. Sexta com C é a sexta de café da manhã, por exemplo, no recipiente, né? O réu espiará suas culpas com X. Ele vai sofrer o castigo. Espiar com X significa sofrer castigo devido às culpas. Espiar com S significa observar. Daí vem a palavra espião, que é com S. Encontrei uma carteira com cédulas de 100 dólares. Cédulas com C, obviamente, né? Cédula com S existe? Que água existe. Significa cuidadosa. Nesse caso, cuidadosas. O adjetivo cédulo significa cuidadoso. Então, ele é um homem cédulo com S. Ele é cuidadoso. Elas são mulheres cédulas. São mulheres cuidadosas. 38, iremos à chácara para lermos deliciosa chácara medieval. Bom, chácara com CH, primeiro, né? Nesse espaço, iremos à chácara para lermos deliciosa chácara medieval, que é uma espécie de poema da Idade Média, né? Tudo bem? Bem, encerramos essa nossa primeira parte. Encerramos nossa primeira, não, segunda parte, né? Nossa segunda aula. Falta muito mais para a gente ver. Então, a gente vai ver na terceira aula mais detalhes, não de ortografia, mas em construção de frase, em um texto formal, de relação oficial. Tudo bem? Até a próxima aula.